Já me dá imagens para quem nos assiste pelo canal 20.1, imagens da Operação Draco 72, desencadeada já nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. A Polícia Civil, através do Draco, Departamento de Operações, as ações criminosas organizadas, deflagrou nesta terça-feira, dia 31, a Operação Draco 72, com o objetivo de cumprir 13 mandados de busca e apreensão nos bairros Areias, Santo Antônio, Parque Eliane, Parque Brasil e Alto da Ressurreição, tanto na zona sul de Teresina como na zona sudeste. Então, esses bairros foram os alvos desses 13 mandados de busca e apreensão cumpridos já nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. Nós vamos acompanhar agora a fala do delegado Charles Pessoa, que coordena o Draco, ele trazendo mais informações sobre esta operação. Acompanhe. É flagrada mais uma operação, Draco 72, e essa ação de hoje, ela teve como objetivo dar cumprimento exclusivamente a mandados de busca e apreensão, 13 mandados de busca e apreensão na zona norte, zona sul e zona sudeste da capital, com o intuito de coletar mais informações a respeito da atuação desses grupos de criminosos aqui no estado do Piauí, para traçarmos estratégias e aperfeiçoarmos ainda mais essas ações de combate a essa criminalidade organizada aqui no nosso estado. Muito bem, então, a polícia na rua, polícia fazendo a sua parte, investigando, cumprindo mandados de prisão, de busca e apreensão. Qualquer novidade acerca da Operação Draco 72, nós vamos trazer aqui dentro desta edição do Notícias da Boa e você acompanha na programação da TV e Rádio Jornal Meio Norte. A gente segue, então, na apresentação aqui do nosso programa. Daqui a pouquinho...